Depois da eliminação da seleção brasileira na Copa das Zebras, muita coisa veio à tona. A bola da vez foi o vazamento de uma situação envolvendo o craque Neymar e isso quebrou a internet. E a mídia esportiva parece que não gostou nem um pouco disso, hein? Segura aí que eu já vou colocar o vídeo pra você ver e tirar as suas conclusões. O negócio tá pegando fogo. E tem também uma lacrada absurda do Fábio Sormani que renderam boas críticas ao jornalista. Mas, sinceramente, eu concordo plenamente com ele. E eu tenho quase certeza que você há de concordar também, hein? Já já vamos entrar nesse assunto, mas antes eu peço a gentileza que você contribua com o impulsionamento desse conteúdo clicando no joinha aqui embaixo e, se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra dar mais essa força. E só uma observação, você está vendo esse vídeo, provavelmente você gosta muito de futebol. E saiba que o supra-sumo do mundo da bola, que é a Copa do Mundo, ainda está acontecendo, mesmo sem a seleção brasileira, que aos olhos de meio mundo aí era a total favorita. E até a grande final, muita coisa vai acontecer. E pra você não perder nada, você tem que baixar o aplicativo OneFootball em seu celular. E lá você vai encontrar os melhores momentos dos jogos disponíveis pra você assistir em HD. É espetacular. E tudo isso é grátis e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no mais que vai abrir, é só clicar no primeiro link. E caso já faça uso do aplicativo, certamente você foi um dos primeiros a receber a notícia que o Tite deixou seu cargo à disposição. E agora, hein? Quem será o próximo treinador da seleção brasileira? É o Abel Ferreira? É o Jorge Jesus? É o Renato Gaúcho? Guardiola? Fernando Diniz? Rogério Sene? Quem você acha que será? Comenta aí, por gentileza. E o goleiro Alisson, o bracinho de jacaré, o mão de alface, se pronunciou aí sobre essa saída do Tite. Tite deixou um legado. Todos vão lembrar da era Tite na seleção brasileira. O futebol, às vezes, é cruel. Eu gostaria de saber como está a moral do Alisson com o torcedor brasileiro. Você gosta do trabalho dele? Sim ou não? Comenta aí, por gentileza. E se você, assim como eu, está insatisfeito com esse goleiro, saiba que não estamos sozinhos nessa. Roda aí. Duro, duro. E outra coisa, hein? A única bola que vai no gol entra. O goleiro da Croácia fez um monte de defesa. A única bola que vai no gol entra. Ah, mas desviou. Mas o goleiro da Croácia pegou o Boraté, que é a entrada de gol contra. Ele teve a reflexo para pegar. Nos pênaltis, o cara não pegou nenhum. Nenhum pênalti. Nenhum pênalti. Eu falei já na Copa do Mundo passado, naquele chute de gol. Tu lembra o Imi? Se fosse o Cássio no gol, seria diferente. Ele pegava aquela bola. Duvido se o Cássio não estivesse no gol do Brasil nessas cobranças. Ele tinha feito uma defesa. Agora fica com esse negócio. Joga na Europa. Tem que convocar. Joga na Europa. Tem que botar quem é bom. Tem que botar quem é bom. Não tem nenhum goleiro no Brasil melhor que o Cássio. Não tem. Não é no Brasil. Não tem nenhum goleiro brasileiro melhor que o Cássio. Ah, o cara joga no Liverpool. Ah, joga no Liverpool. Vamos botar para jogar. Joga no Liverpool. Foi considerado o maior do mundo. E daí? Os caras não olham para a gente. O Alisson não é melhor que o Cássio. Eu concordo com o Sormani. O Cássio é infinitamente melhor do que o Alisson. E talvez seja melhor até do que o Everton do Palmeiras. Se você discorda de mim, não venha me chamar de corintiano. Eu acho que está bem claro aqui o time que eu torço. E faça isso também. Deixa o clubismo de lado e comenta aí o que você achou da opinião do Sormani. Certo? E eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou falar da polêmica envolvendo o menino Neymar, o nosso craque da bola. Em seu WhatsApp, ele consolou o Thiago Silva, o Marquinhos, o Rodrigo, depois de tudo que rolou. Só que ele expôs essas conversas. Ele printou e colocou em seu story do Instagram. E disse também que fez essa postagem sem o consentimento deles, mas foi só para reforçar a união do grupo. E muitos internautas relataram que se emocionaram com o que o Neymar falou para os seus colegas de seleção. Só que a mídia não gostou muito disso. Veja só. Eu acho que nesse caso aí, só foi de necessário expor. Porque realmente eu não acho que é falsidade não. Eu acho que tem sim clima de amizade entre vários desses jogadores. Eu acho que é normal um tentar dar força para o outro. Até porque principalmente, se tratando do Thiago Silva. Era a última Copa. Eu só acho que o Neymar, ele gosta muito dessa mídia. É isso que às vezes eu não concordo. É um momento de sofrimento. É um momento dos caras darem força um para o outro sim. Mas para que postar? Entendeu? É aquela necessidade de ter o like. É aquela necessidade de ter engajamento. Eu preciso disso. Vocês precisam disso. Ele não precisa. Ele não vive disso, pô. O cara tem aí um salário trilhardário. Joga bola. Tem que ter a rede social dele. Mas não expor isso nesse momento. Até porque ele expõe outras pessoas. Parece que é algo planejado. Parece que é algo combinado. E eu realmente não acho que seja algo combinado. Eu acho que é uma necessidade louca de querer aparecer. De querer repercutir em rede social que não precisaria. É, tudo o pilhado tem razão. Não tem que expor coisa nenhuma. Pode fazer. Pode conversar com quem quiser. Trocar. Eu até acredito mesmo que ele é querido pelo grupo Neymar. É um tiozão do grupo. Só que quem tinha que ter batido o primeiro pênalti é o seu Neymar. Você joga truco? Meio mal, mas sabe o que é zap? A coisa mais burra do mundo é você morrer com o zap na mão. O Brasil jogou. O Neymar não morreu com o zap na mão. Ele não bateu. Isso mesmo. Ele não bateu. O melhor batedor brasileiro. Ele faria um a zero. Se ele bate, é um a zero. Para a Copa do Mundo, não perdoa esse tipo de coisa. A Copa do Mundo, se vacilar, está fora. Eu achei legal o Neymar expor aí a situação. E eu acredito que os demais que foram expostos não vão achar ruim. Demonstra uma união do grupo. Isso é bem legal. Coisa que muita gente não tem, né? Talvez por isso que assusta ainda esse tipo de relação verdadeira. E sobre o Neymar bater o quinto pênalti, não é novidade para ninguém. Ele sempre fez isso. Acontece que fomos eliminados. Por isso que deu esse alarde todo. Mas faço questão da sua opinião aqui no Espaço dos Comentários. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí